Salve, salve, galerinha que curte o meu canal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Galerinha, é o seguinte, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este aqui é o meu canal Black Game. Se você tiver interesse e quer receber vídeos bacanas como esse, se inscreve aí no canal e deixa o like, tá ligado? Então vamos lá. Galera, é o seguinte, aqui no último vídeo que eu fiz é como comprar e economizar uma grana. Eu dei algumas dicas pra vocês de como comprar o Pugby e economizar na live americana. E isso acaba gerando algumas dúvidas para várias pessoas de como comprar na live americana. Então eu separei aqui algumas perguntas para que a gente possa responder, tá ligado? Para vocês ficarem cientes de todo o processo de como comprar na live americana, o que você tem que fazer e se tem algum risco de banimento, alguma coisa assim. Então assista o vídeo até o final para você que tem interesse, para você entender tudo sobre isso. Lembrando que é o seguinte, primeiramente também, isso vai funcionar de qualquer live que você queira. Seja live de Hong Kong, live da Rússia, live do Japão, desde que você tenha a moeda de lá. É o mesmo processo, tá ligado? Só que eu vou dar o exemplo da live americana. Então vamos lá. Galera, é o seguinte, a Gearbest entrou em contato comigo querendo fazer uma parceria com o canal. Então a gente ainda está conversando. E uma das coisas que eu falei é o seguinte, eles vão mandar para mim algum produto para me testar e fazer um tipo de análise para vocês. É lógico, eu vou fazer uma análise sincera. falando se realmente o produto que eles estão me enviando é bom ou não. E se tem uma condição boa, se tiver produtos bons, uma forma bacana de comprar para todos vocês. Cara, vocês sabem que o meu canal é de dicas e sempre trago coisas boas com custo-benefício bacana, com preço bom para que vocês possam comprar. E se sim, tiver uma maneira bacana de comprar, é lógico que nós fecharemos aí uma parceria. E vou trazer o máximo possível de algo que seja rentável, que seja custo-benefício para vocês comprarem. e usufruir com todo prazer na sua casa, beleza? Então espero que dê certo para o canal aí, para a gente trazer essas coisas bacanas também para vocês aí, que sempre procuram algo com preço bom. Então vamos lá galera, aqui eu estou no meu Xbox One. Primeiramente você vai fazer o seguinte, você vai ter que mudar para uma live, caso você tenha interesse. A minha live que eu vou dar de exemplo aqui, a live americana. Você vai clicar no botão do meio do seu Xbox e vai vir na engrenagem. Vai clicar em configurações, sistema, idioma e localidade. Feito isso, você vai ver aqui, idioma, português. Não precisa mudar o idioma, meu idioma já está em português, mas a minha localidade está em Estados Unidos. Caso você queira mudar para algum outro tipo de live, no caso a sua, provavelmente vai estar no Brasil aqui. Brasil. Mas caso você queira mudar para qualquer live, é só você escolher uma dessas aqui. No caso eu escolhi a Estados Unidos. E quando você escolher, vamos mostrar aqui para vocês, Estados Unidos. Quando você escolher, você vai colocar reiniciar agora. Assim o console vai desligar e ligar novamente já na live que você selecionou. Beleza? Então essa é a forma de você mudar para live americana ou para qualquer tipo de live que você queira. Então aqui eu já estou na live americana. Note que aqui embaixo vai estar até escrito. Free Play Days, que seria jogos, jogar, jogos gratuitos, jogar por dias gratuitamente, o Injust, né? Então, note que algumas coisas ficam sim em português e principalmente os valores dos jogos ficam em português, não. Ficam na live use aí em dólar e algumas coisas escritas em inglês. Mas o principal do console, para você manusear, ele fica ainda escrito em português, porque eu não mudei o idioma do console, beleza? Agora vamos aqui a algumas perguntas que eu separei para vocês aqui, para que eu possa responder, que são dúvidas da grande maioria, beleza? Então vamos lá. Aqui eu separei algumas perguntas aqui. Vamos ler e responder. Ei, mano, o jogo comprado, ele vai rodar em idioma português BR? Basicamente é o seguinte, quando você adquire um jogo, ele fica na sua conta por qualquer live. Então, é só você fazer o seguinte, você vai para a live americana, compra o jogo e cancela o download. Se o jogo existir uma versão em português ou legendada em português, você volta para a BR e pesquisa o jogo na loja. Lá ele já vai estar adquirido, é só você colocar para instalar. Assim ele vai baixar a versão em português, seja legenda ou em português, se existir, logicamente, a versão do jogo que você comprou. Então, basicamente é só fazer isso. Comprou na live usa, cancela, volta para a BR e coloca para baixar na BR. Dá para fazer esse esquema com cartão internacional? Isso aí já é uma parada meio contraditória. Por quê? Porque eu tenho cartão internacional, eu tentei fazer várias vezes e não consegui. Mas eu sei que tem amigos que tem. Então, eu até, numa ligação para a minha operadora, eu estava resolvendo algumas coisas, eu perguntei sobre isso. Eles falaram que eu tenho que liberar compras em dólar, compras em moeda de dólar mesmo. Então, basicamente, eu acredito que seja isso, então. Mesmo que você tenha o cartão internacional, você vai, liga para a sua operadora e peça para liberar para você comprar em dólar. Provavelmente você vai conseguir comprar na live americana em dólar também. Só que eu prefiro comprar em gift card porque eu já sei o valor que eu estou pagando. Você vai no mercado livre e compra um gift card em dólar de tal valor, sei lá, R$38,10. Se você for comprar com cartão internacional, provavelmente você vai depender da cotação de quanto que está o dólar naquele dia ou o dólar no fim do mês. Caso você escolha esse tipo de desbloqueio na sua operadora. Então, pode variar. Você pode acabar pagando menos ou muito mais se o dólar encarecer, por exemplo, também. Então, aqui, vamos para a próxima pergunta. Para usar esse gift card em dólar e comprar na live americana, precisa colocar endereço para efetuar compra? Sim. Qualquer live que você for comprar. Se você for comprar na live americana, você tem que colocar um endereço americano. E de um estado que não tenha impostos, que é o estado da Califórnia, por exemplo. Se você for comprar uma live de Hong Kong, você tem que pesquisar na internet um endereço de Hong Kong para você colocar para comprar. Não precisa mudar a sua conta. A sua conta não precisa ser americana. Essa conta do Brasil que você usa mesmo, dá para você comprar. É só você migrar e ir lá e comprar. Na hora de comprar lá, você vai apenas colocar o endereço. Mas não precisa mudar nada da sua conta. Eu vou deixar aqui um link na descrição, que é esse daqui, que tem vários endereços dos Estados Unidos de estado que não tem imposto, que é o estado da Califórnia. Eu usei um desses aqui para colocar. Eu não lembro qual foi que eu usei aqui. Mas é basicamente você fazer isso também. Na hora de comprar, ele já vai pedir o endereço. É só você ler lá, ele vai colocar, coloca o endereço. Aí você coloca um desses aqui. Cidade, aí você coloca Santa Bárbara ou qualquer outro que tiver aqui. O estado, coloca da Califórnia, que é o que não cobra imposto. O estado da Califórnia não cobra imposto, então não vai te cobrar imposto. E aqui o CEP. É só basicamente você seguir uma linha dessa aqui e colocar lá. E pronto. Você só vai colocar uma vez. Depois, nas compras futuras, não precisa colocar mais. Beleza? Então, o link desses endereços vai estar na descrição. Se fosse jogo do 360 da Retro, funciona? Funcionaria, no caso, com o GIF de card americano? Não. Jogos do 360 não tem como comprar em outras lives. Jogos do 360 só funcionam com o cartão normal mesmo. Mesmo na Live BR, no ano, você não consegue comprar com saldo em conta. Jogos do 360 só funcionam com o cartão de crédito e não tem como comprar em outras lives. Mesmo que seja gratuito. Por exemplo, se tiver algum jogo gratuito em outra live, a live do Japão, que seja diferente da Live BR, que seja um jogo 360, você não consegue pegar, por causa de trava de região. Você só consegue pegar se for jogos do One. Então, essa pergunta aí, basicamente é isso. Não consegue comprar jogos do 360 em outras lives. A não ser que sua conta for americana. Mas se sua conta for brasileira, jogos do 360 não tem como comprar mesmo colocando o endereço daquele processo. Somente funciona com jogos do Xbox One. Então, vamos lá. Vamos para a próxima pergunta aqui. Uma pergunta de noob. Isso dá ban? Dá banimento? Não. Isso não dá banimento. Por quê? Isso já é uma opção do console. Isso já está dentro do console. Isso já é liberado pela Microsoft. Como vocês podem ver, eu não fiz nada de legal. Eu não fiz nenhum glitch. Eu não mudei nada no computador. Nada. Eu fui exatamente no console. Mudei para a região que está liberada no console. E vou comprar pelo console. Sem problema nenhum. Então, não tem banimento sobre esse tipo de ação. Tá ligado? Então, vamos lá. A conta da live tem que ser americana? Essa pergunta eu já respondi um pouco acima. Não precisa ser americana. A sua própria live que você usa da BR é só você mudar, migrar para outra live que você tem interesse. Colocar o endereço daquela live respectiva que você está tentando comprar. E com o gift card, com a moeda daquela live que você tem, você consegue comprar o jogo de Xbox One e volta para a sua BR, pesquisa o jogo na loja e coloca para instalar. E aqui agora é mais uma curiosidade. Os mesmos jogos do PS4, KKK. Grande diferença. Observação. Eu tenho os dois consoles. Esse tipo de tirar uma onda, gastar um pouco o Xbox One por causa desse processo. Porque no vídeo que eu tinha feito, eu tinha feito um... Como comprar barato o Mad Max e o Batman, se eu não me engano, na live americana. Então ele está falando, ah, você está comprando os mesmos jogos que tem no Coisa. Não é exclusivo, não é? Basicamente é isso que ele quis dizer. Então, só que aí tem uma diferença. Essa parada que a gente está fazendo aqui, de ir em outra live e comprar em outra live com a sua conta, o PS4 não faz. Isso, somente o Xbox One consegue fazer isso. Você com a sua conta BR, com desconto Gold, no caso você sendo Live Gold, você pode ir em outra live e aproveitar o seu desconto Gold e comprar na sua mesma conta com esse processo que eu estou falando para vocês. No PS4 não tem como fazer isso, velho. Não tem como fazer isso. A não ser que você crie uma nova conta que seja americana. Por exemplo, você tem a sua BR, conta PSN Plus BR, você tem que criar uma nova conta PSN Plus da live americana e colocar PSN Plus nela também para aproveitar o desconto de outra live. Ou seja, gastos a mais, sem necessidade, tem que criar duas contas. Não é algo bacana. Isso somente tem no Xbox One. Então, galera, basicamente é isso daí. Eu creio que vocês entenderam aí isso tudo, né? Mais uma coisa que eu tenho para falar. O seguinte, quando você compra uma moeda, seja em dólar, por exemplo, você tem que resgatar na live americana. Por exemplo, você está na live BR, você comprou um gift card em dólar, muda, migra para a live americana e resgata aquela moeda. Aquele saldo americano, ele só vai aparecer na sua conta americana. Se você tiver um saldo BR, ele só vai aparecer quando você estiver na live BR. Então, esses saldos não se misturam, não se convertem. Esses saldos, eles ficam respectivos na live que é aquele valor de moeda, beleza? Então, galera, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre isso, deixa no comentário aqui que eu vou ajudar a todos vocês. Espero que o vídeo seja esclarecedor e que tenha ajudado a todos vocês sobre dúvidas de como comprar em outras lives e que tenha ajudado a vocês sobre isso, beleza? Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Valeu, é nóis. Deixa um comentário aí se você curtiu o vídeo. Ajuda, compartilha aí também, tá ligado? Mostra para um amigo aí para ensinar ele também a comprar em outras lives aí que você compartilha, conta com ele, que você possa comprar vários jogos aí com desconto, velho. Por exemplo, eu vou citar um recente aí. O Mortal Kombat, ele estava R$72 na live BR. Na live americana estava R$8 na última promoção da Black Friday. Se você comprar um com o GIFT CARD de R$10, você iria pagar R$38 em R$10. R$10. Ou seja, você iria pagar R$38 no Mortal Kombat, no último Mortal Kombat, sendo que ele estava R$72 na live BR. Não são todos jogos que têm esse tipo de diferença. Mas sim, é sempre bom pesquisar e sempre vai ter alguma coisinha que você pode aproveitar que você tem interesse, beleza? Então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Ficou até longo demais, mas espero que seja bem explicativo para que você possa entender e não tiver dúvida nenhuma, beleza? Mesmo assim, se estiver, deixe no comentário. Valeu, é nóis e fui! E aí E aí Obrigado.